Olá, meu nome é Raquel, eu sou brasileira e eu vim para Nova York para comemorar os 15 anos da minha filha. E para celebrar essa data, a gente queria fazer uma sessão de fotos. E pela internet eu entrei em contato com o Richard. E foi um grande prazer trabalhar com ele. Foi super receptivo, uma pessoa pronta para atender a gente que veio de fora. Confiamos no trabalho dele, acertamos tudo pela internet e eu cheguei aqui no estúdio dele. Nós fomos super bem recebidas, eu e a Cecília, minha filha. Ele deixou a gente muito à vontade para tirar as fotos. Somos pessoas diferentes, de culturas diferentes, nós brasileiros, ele americano. Mas foi muito bom o trabalho. Ele deixou a gente bem à vontade, fizemos fotos maravilhosas. E eu e a Cecília estamos muito felizes, muito satisfeitas com o trabalho. Obrigada, gente. Thank you. Meu nome é Cecília. A minha mãe tinha ensertado tudo pela internet e eu não sabia de nada. Cheguei aqui na quarta-feira. Ontem ela me contou que a gente ia fazer as fotos. E daí a gente veio aqui, eu fui muito bem recebida. Foi muito gostoso fazer as fotos. A gente fez fotos perfeitas, originais de capa de revista mesmo. E eu agradeço ao Richard por ter feito isso, por ter realizado um sonho da minha mãe e me dava um presente. Essas fotos foram maravilhosas. Obrigada, Richard. Obrigada, Richard. Obrigada, Richard, por celebrar e por fazer esse sonho verdadeiro. Vamos, vamos. Obrigada. 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 Obrigada.